Bom, agora a gente fala do seguinte, está rolando lá em Esteio uma troca de ideias e experiências entre uma galera da região metropolitana de Porto Alegre e arredores de Paris. A gente vai conferir agora na matéria da Lívia Guilhermano sobre esse intercâmbio cultural. Brasileiros, franceses e a cultura de rua. No primeiro intercâmbio da Casa do Hip Hop em Esteio, jovens que trabalham em projetos sociais na cidade de Nanterre vieram conhecer exemplos de economia criativa e gestão independente da região metropolitana de Porto Alegre. Também visitaram escolas e trocaram experiências com os jovens da região. A gente fez agendas dentro do Guajuviras, em Canoas, onde teve o lançamento do Centro Multicultural do Guajuviras, na Alvo Cultural, no Centro de Juventude do POD, BID, também atividades lá no Figueira Negra, em Alvorado, onde eles conheceram a comunidade do Umbu, e essa comunidade é uma comunidade muito pobre, então eles conheceram a realidade e viram de perto como a transformação social através da arte tem feito uma diferença enorme na vida daquelas pessoas da comunidade. A língua não foi um problema. O Carlos, que trabalha na prefeitura de Nanterre, fala português e foi o tradutor. Além disso, a realidade das periferias em cada cidade é um fator que une. A pobreza e também a criminalidade são realidades que a gente sabe que existem, mas que não temos muita consciência. E quando a gente vê e pode ajudar algumas pessoas a sonhar e a crer no sonho, é para mim um prazer. É bem interessante, porque as realidades são muito semelhantes, embora seja a Europa e aqui a América do Sul, mas a gente vê que as periferias são iguais em qualquer lugar. O projeto surgiu quando Rafael participou do Fórum de Autoridades Locais de Periferias, onde conheceu o prefeito de Nanterre. A ideia foi trocar experiências para qualificar os projetos que envolvem arte e juventude. O que queremos levar daqui, afinal, é as práticas que se faz aqui, a música que se escuta, que se faz, é um pouco diferente. E os projetos que são montados também não se montam da mesma maneira aqui, talvez, de certa forma, seja mais fácil da maneira que é feita aqui. E queremos levar essa maneira de pensar. O intercâmbio será completo no ano que vem. Cerca de 10 jovens de Esteio e São Leopoldo irão para Nanterre em abril. Lá eles vão conhecer a cidade, os projetos sociais e participar do Festival da Juventude. Além dos exemplos dos projetos sociais, os franceses levam na bagagem de volta para casa a amizade que se formou e, é claro, a nossa arte de rua. A gente sempre trouxe a poesia, o DJ, o grafite, a dança para dentro das atividades, fazendo também eles entenderem como é a cultura hip-hop aqui no Rio Grande do Sul e como a cultura hip-hop faz parte da vida das pessoas como um todo na sociedade gaúcha. Mas não é só o hip-hop que vai ficar na memória. O grupo até arriscou o samba no pé. Você gosta do samba? Muito! Ontem nós fizemos uma noite de samba. Estava ótimo! Eu canto e canto em cada canto A música que trouxe o amor A canção que fala da dor Fez o ex-viciado cantar louvor Na terreira o toque é de tambor Salve!